e nós estamos chegando aqui é e tá ali a galera do mais que tenda vamos lá aqui no sítio da dona nonola no rio da prata vamos lá eles estão montando aqui esse pessoal aí é a equipe do mais que tenda é botafoguense como eu não sabe como é que é né e é filhão já mais aqui aqui que vai ser o grande encontro da da rio mais 20 rio da prata isso aí é os caras ali ela falar é tem tem o tiago mandou um equipe aí de de massa em é tem até vascaína aqui que é vício vai fazer o que não é mas tudo bem a lá maravilha de bola lá em a montagem aqui os caras são bons em lá rapaz cara é montagem rápida e de primeiro se você deseja na ter o mais que tendas na sua festa no seu evento não deixe de entrar no facebook barra tiago é é silva tiago silva isso mesmo tiago silva a tiago silva pode ter se lembra no telefone ainda do mas que tendo aí e matar difícil esse pessoal saber o telefone do da empresa mas tendo sem campo grande gente é rio de janeiro vamos lá vamos lá mas daqui a pouco desvenda sim fácil daqui a pouco aí ó a lá como é que tá ficando aqui a rapaz aqui ó ó isso aqui ó mano aqui ó e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto